Em uma referência indireta às polêmicas propostas do candidato à presidência republicano Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recordou que os americanos são procedentes de todos os cantos do mundo, de todas as cores, todas as religiões e experiências. Durante as homenagens às vítimas do 11 de setembro em Washington, Obama criticou em várias oportunidades a retórica de Trump. Talvez, acima de tudo, manter-se fiel ao espírito deste dia, defendendo não só a nosso país, mas também nossos ideais. Após o ataque de São Bernardino na Califórnia em dezembro do ano passado, Trump propôs a proibição temporária da entrada de muçulmanos no território americano. Porque, como americanos, não vamos ceder ao medo. Vamos preservar nossas liberdades e o modo de vida que nos torna um farol para o mundo. Antes do discurso, Obama homenageou as vítimas dos atentados com uma coroa de flores. Os ataques da rede al-Qaeda há 15 anos mataram 2.753 pessoas em Nova Iorque, 184 no Pentágono e 40 que estavam a bordo de um avião da United Airlines que caiu na Pensilvânia.